Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje nós viemos falar da Abajaj novamente, né? Eu sei que eu postei um vídeo hoje cedo falando dos novos modelos, né? Que a Abajaj trouxe já com preços atualizados da Dominar 160 e 200 também. Porém, meus amigos, eu tenho mais uma notícia aqui pra vocês que é sobre mais um modelo da Abajaj que tá dando o que falar e tá vendendo mais que água no deserto, meus amigos, exatamente. Estamos hoje aqui pra falar da Pulsar MS400, uma promessa muito boa pro nosso mercado brasileiro e também no mercado internacional que tá fazendo um grande sucesso e quando chegar aqui no Brasil, meus amigos, vai ser um deus, um zacuda, porque é uma moto muito tecnológica, com a tecnologia embarcada insana por um preço muito interessante. Então, eu vim aqui pra mostrar pra vocês tudo o que tá acontecendo e a Dominar 400 já começou a sofrer por causa dessa moto. Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa de idade, que eu peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e comenta o que você acha da Pulsar MS400. Quer ver ela logo aqui no Brasil? Comenta aqui, Badó. Lembrando que se você precisa de um seguro, corre, eu tô sentando aqui na descrição. Tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motul. E aqui já começa daquele jeito, tá? A nova Bajar de 400 já vende mais que Dominar e supera a Triumph e KTM. Olha só. A recém-lançada mundialmente Pulsar 400 foi recebida com grande procura na Índia. O modelo se tornou a 400 mais vendida, a 400 mais vendida feita pela marca, que também produz as 400 da Triumph e as motos da KTM também. Ou seja, essa moto já tinha a receita do sucesso muito antes dessa matéria. Quem acompanha o canal sabe que eu já venho falando há um bom tempo que essa moto tinha tudo pra ser um excelente acerto da Bajar. E é isso que tá acontecendo, né? Tá mostrando pra gente realmente uma procura insana em cima dessa moto. E quando chegar no Brasil, meus amigos, vai ser um deus dos acuros com toda certeza, tá? E aquele salo, né, que teve a sua estreia global agora no mês de maio, tá? E foi uma moto muito procurada com filas de esperas insanas lá no mercado indiano, tá? E ela também tá superando a Dominar 400. Olha só que coisa interessante. Sendo que a Dominar 400, ela também é fabricada no mesmo polo, junto com as 400 da Triumph. Pra quem não sabe, são as gêmeas da Triumph, que é a Scrambler 400X e também a Speed 400, que já estão aqui no mercado brasileiro. Olha só, então elas já estão sendo produzidas. Agora vocês imaginam o tamanho da fábrica que tem que ter na Índia pra conseguir suprir todos os países aonde a marca está, meus amigos. Lembrando que aqui no Brasil é o único país ainda onde tem um polo da Bajar. Tirando o da Índia, no Brasil é o único. Ou seja, tem dois polos de fábrica só no globo. Ou seja, o Brasil é uma cooperação muito forte. E aqui a gente já pode ver, né, que as Husqvarna 401 também, que já estão no mercado indiano, estão sofrendo na mão da 400, da Bajar, que é a nova NS400. E olha só os números de emplacamentos lá, como que tá grotesco, meus amigos. Olha só, somente em junho, ela emplacou 2.515 unidades. Olha só, 2.515. Pô, Marlon, mas isso é pouco. Aqui no Brasil, emplaca muito mais CB300. Eu concordo, concordo com você. Mas o forte lá na Índia é justamente as motos de baixa cilindrada. 100, 110 cilindradas, até 200 cilindradas emplaca bastante. Olha só, aqui no Brasil, por exemplo, já está emplacando mais Dominar 400 do que na Índia. Olha só a Dominar 400 com 375 unidades. Tá vendo, meus amigos, como que é o interesse dos caras virem pro Brasil? Porque aqui no Brasil é muito promissor. A Dominar 400 lá na Índia vende legal, vende bacana, mas não vende igual aqui no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, antes de fechar o mês, já teve 800 unidades emplacadas de Dominar 400 aqui no mercado brasileiro. E lá na Índia, emplacou 375 no mês passado. Então, aqui no Brasil, o número de Dominar 400 já superou o da Índia e mostra como que a procura tá insana, tá bom? Lá também teve 698 unidades de KTM. Olha só, a KTM emplaca mais que a Dominar 400, tá bom? E as Gêmeas da Triva, a Scrambler e a iSpeed, juntas, tiveram 2.135 motos vendidas. Olha só que interessante. Uma moto da Abajage, que é a NS400, emplacou mais que as duas juntas. Olha isso, que coisa interessante. E a Husqvarna 401, emplacou 88 unidades, tá bom? E aqui eles falam mais que a Abajage, o sucesso da moto é tanto, que eles não estão dando conta de suprir a demanda. Então, eles estão tendo que dobrar as cagoragens de trabalho. Olha só, meus amores. Essa moto, desde quando lançou, desde quando saiu os rumores, eu venho falando pra vocês. É sucesso garantido. Aonde essa moto chegar, vai fazer sucesso. E é o que estamos vendo no mercado indiano, outros mercados afora também, né? Onde a moto já está presente. E aqui no Brasil, vai ser um deus dos acordos quando essa moto chegar. Você que está com dinheiro na mão, você que quer comprar uma moto, eu sugiro pra que você mantenha a calma. Se você conseguir esperar, espere até dezembro, no máximo, no mínimo, tá, meus amores? No mínimo até dezembro, pra gente ver como que vai ser o desenrolar aqui no Brasil. E quando será que essa moto pode pintar no mercado brasileiro? Vocês já viram que Dominar 400 está vendendo mais aquilo que vende na Índia, meus amores. Então, olha só que coisa insana. E lembrando também que essa NS 400 é uma moto que é derivada da Dominar 400. Mas em questão de tecnologia, ela tem muito mais tecnologia que a própria Dominar, tá? Então, tem muita coisa ainda que a gente tem que estudar sobre essa moto, porque é muita informação, meus amores. É muita informação. Eu sei que vocês já sabem, mas a NS 400 tem a mesma motorização da Dominar 400, só que lá vende ela com uma única vela. Assim como aqui no Brasil já foi padronizado, mas tem algumas unidades de três velas sendo entregues, tá bom? Ficou meio conturbado isso daí, mas é apenas uma vela no catálogo internacional. Eu não sei vocês, mas quando a Bajaj literalmente resolver trazer essa moto, vai ser muito bom pro nosso mercado brasileiro. Porque nós estamos vendo cada vez mais o motociclismo tendo motos de qualidade. Motos com uma excelente tecnologia embarcada, com um preço mais interessante, né? O que nos resta agora é aguardar e ver se realmente esse preço vai ser interessante pra nós no futuro. Se ela vai chegar numa precificação boa. Lembrando que tem Dominar 250 pra chegar agora em agosto, meus amores. Então, sugiro pra que você se inscreva aqui embaixo, acompanhe o canal, porque sempre trago vídeos aqui pra vocês, pra deixar vocês o mais informado possível, beleza? Tem muita gente que me perguntou sobre a DL 250 da Hauju, né? Da Hauju, se não me engano, né? DL Veistron, não sei, eu acho que foi Veistron 250, pedir pra eu fazer um vídeo sobre. Galera, eu não vou fazer vídeo sobre a Veistron 250, porque é uma moto que nem sonha em vir pro Brasil. O custo é elevadíssimo, então eu não vejo sentido em trazer uma moto que nem sequer temos pista de que um dia virá pro mercado brasileiro. Então, assim, motos que eu não vejo tanto sentido fazer vídeo, eu não vou trazer porque eu não vou perder meu tempo e não vou fazer vocês perder o de vocês, tá bom? Tamo junto, beijo no coração e vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Falou, é nóis! Falou, é nóis! Falou, é nóis!